Você acompanha na tela do Azuris TV os melhores momentos de Paraná e Azuris, jogo realizado na capital do estado. Primeira chegada da equipe do Paraná, bola por sobre o gol defendido pelo goleiro Caio. Outra vez a chegada da equipe do Paraná, o levantamento, a bola passa por sobre o gol de Caio. São os melhores momentos do primeiro tempo do jogo realizado na Vila Capanema em Curitiba. Imagens da TVN Esportes para você. Outra vez o Paraná de fora da área abatida, a bola passa próximo do gol defendido pelo goleiro Caio. Foi nela, mas ela passou rasteira direto para a linha de fundo. Você deve ver o lance ali, a batida de fora da área, embora sem muita força, mas com bastante perigo. O Azuris escapa rapidamente ali com o Eliton. Chegar na entrada da área vai bater, mas a bola sobe demais, é só reposição para o goleiro da equipe do Paraná. Agora tem escanteio para o Azuris, Hebson na cobrança. A bola subiu lá em cima, houve a finalização ali da equipe do Azuris, mas a bola passa sobre o gol do Paraná. O Paraná chega outra vez com perigo. Dentro da área o cruzamento lá em cima de cabeça, bem colocado o Caio, firme ali e segura ela. Você revê ali a cabeçada e a defesa do Caio. Agora tem escanteio para o Paraná. O Paraná pressionando nesse primeiro tempo, a bola na entrada da área. A sobra de bola abatida e a bola acaba morrendo na rede. 1 a 0, o Paraná aberta o placar na Vila Capanema. Você revê ali, na dividida o Caio foi nela, a zaga afastou, mas na sobra não teve jeito. A bola ainda acabou desviando do jogador do Azuris, desviou na trave e acabou morrendo no fundo da rede. Aberto o placar, portanto, Paraná 1, Azuris 0. No finalzinho do primeiro tempo. Mais uma chegada ainda da equipe do Paraná e uma boa defesa do Caio ali, bem no centro do gol, segurando firme. Você revê ali, ganhou a linha de fundo, descolou o cruzamento. Lá em cima a cabeçada, já sem tanta força. Aí o Azuris dá a resposta. Era a chegada boa ali, a bola abatida, o goleiro espalma. Isso já no segundo tempo, né? São lances já do segundo tempo. Outra vez a chegada do Paraná e o segundo gol do Paraná logo também na abertura do segundo tempo. 2 a 0, o Paraná na Vila Capanema. Empurrado pela sua torcida, né? Que se fez presente num bom número. E levando então, portanto, ao segundo gol do Paraná que você revê. São as imagens da TVN Esportes, melhores momentos de Azuris e Paraná. Chegada boa do Azuris, a bola cruzada na entrada da área, quase, quase o gol do Azuris. Uma chegada boa nesse segundo tempo, uma reação da equipe em busca aí do gol de empate, do gol de desconto e depois do gol de empate na competição. A bola cruzada ali, zagueirão Saulo, né? Quase que finalizou e o Vieira chegando nela ali pra conferir. Depois uma chegada do Paraná, mais uma abafada do Caio. Agora tem falta que o Rebson vai cobrar. A bola viajou lá em cima. A sobra de bola e o goleiro tira no tapa. Foi no susto lá, o goleirão conseguiu tirar no reflexo, botando pra esse canteio. Boa cobrança de falta. E o Vieira tava no lance ali, mais uma vez, a cobrança você revê. Rebson levantou. O Vieira de cabeça não conseguiu botar muita força nela, mas ela foi no jeitinho. Outra vez, na cobrança de falta, bola parada. Outra vez, levantamento é feito. Dentro da área, outra vez o Vieira finalizando e o goleiro defendendo. Mais um cruzamento na área. É o Azulis que chega. O giro dentro da área, a bola bate na mão do jogador da equipe do Paraná. E o pênalti assinalado, favorecendo a equipe do Azulis. Lance do pênalti para o Azulis. Vieira pra bola. Autorizado, partiu e bateu no canto. Gol. Você revê ali a cobrança do Vieira. Outra falta pro Azulis. Levantamento na entrada da área. De cabeça, mais uma vez, a bola por sobre o gol defendido pelo Paraná. Azulis até esboçou uma boa reação ali no final, no segundo tempo principalmente. Do Azulis, o gol de desconto 2 a 1 neste segundo tempo na Vila Capanema. Mas final de jogo na Vila Capanema. Paraná 2, Azulis 1. A Vila Capanema.